Fala guys, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Sim, mais um vídeo onde eu mostro aí pra vocês uma nova conquista, não minha, uma conquista nossa. E aí vocês vão falar, pô cachorro, se a conquista é nossa, divide aí com nós. Mas é aquilo, não tem como eu dividir uma skin, uma faca, pra 50, 100 mil pessoas, não sei quantas views terá esse vídeo, enfim, vocês entenderam. Em compensação, por ser um vídeo especial pra mim, eu vou lançar um sorteio brabo, 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 de um item que tem relação com o item que eu coloquei, que eu comprei, né, que tá aí no meu inventário, enfim. Assisto o vídeo até o final, remontei um kit que eu já tive no passado, inclusive, quando eu montei esse kit eu postei pra vocês aqui há mais de dois anos atrás. E eu mantive ele por muito tempo, me desfiz há uns meses e, cara, não vou falar que me arrependi, mas quando eu me desfiz do kit eu já tinha na mente que eu iria atrás de tê-lo novamente, porém, muito melhor. Negociei com o colecionador da Dinamarca e completo agora uma pequena coleção que, mesmo que seja pequena, totaliza aí cerca de 30 mil dólares. Assista o vídeo até o final porque o vídeo tá muito bom e tem sorteio brabo. CSGO.net Utilizo o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de StatTrek M9 Bayonetta Doppler Phase 2 com float 0.009 e Karambiti StatTrek Aquecimento de Aço GOGEN pra todos aqueles que me apoiarem utilizando o meu cupom. Formulário na descrição. immigration e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Cada vez mais caro, velho. Nossa, não tô... Não tô acreditando. Onde chegamos não tá explicado. Essa caramete verde que eu adquiri e mostrei pra vocês no vídeo está variada em cerca de 3 mil dólares. O mesmo valor ali pra Vice. Então é um kit de 6, 7 mil. Deixa eu aceitar aqui rapidinho a caramete de vocês. Tá bem desgastada? Tá, mas eu gosto. Eu acho que fica da hora sim. E querendo ou não, são 400 e poucos dólares, né, mano? Não gostou? Troca por outra skin, vende, pega a grana na vida real que o dólar tá alto, dá uns 3 mil também, mano. Só não seja bobo. A negociação contra o Marquês lá foi bem tranquila. E eu confesso que essa skin saiu quase de graça pra mim. Porque assim, eu tava com uma grana ali em Bitcoin, teve uma pequena alta e eu lucrei praticamente o valor todo da skin. E aí eu falei, ah, mano, vou pegar esse pequeno lucro e pegar a caramete do mano. Saiu aí por 2 mil e 900 dólares, mas eu não a libero por menos de 3 mil, tá ligado? Mano, eu peguei pra mim, não pensando em lucrar no futuro. Então, tá ligado? Se foi bom ou não, não ligo. E assim, foi bem fácil negociar, porque como eu já disse, eu havia negociado com esse mano há um tempo atrás, ele confia em mim. Então, foi bem tranquilo. Só lembrando, guys, aqui no canal Cachou 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o final perfeito pra você. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Muito obrigado pra quem assistiu até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal Cachou 1337. Falhou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.